Eita menina braba, vai jogando essa raba Eita menina braba, oi balança essa raba Tá com copão na mão? Vai com popô, vai com popô, vai com popô no chão Eita menina braba, oi balança essa raba Eita menina braba, vai jogando essa raba Tá com copão na mão? Vai com popô, vai com popô, vai com popô no chão Vem rebolando por cima, vai com a mão no joelho Cê tá com pressão que eu vou puxando seu cabelo Vem rebolando por cima, vai com a mão no joelho Cê tá com pressão que eu vou puxando seu cabelo Ela joga o popô pra trás Ela joga o popô pra trás Ela joga o popô pra trás Ela joga pra trás, tremendo o bumbum Batendo o pezinho no chão Ela joga pra trás, tremendo o bumbum Batendo o pezinho no chão Oi, batendo o pezinho no chão Oi, o meu bug é feio de tal O meu bug é feio de tal Vai descendo com a xereca Vai, com força no pau Oi, o meu bug é feio de tal O meu bug é feio de tal Vai descendo com a xereca Com força no pau Vai, rá É só pra bem Vai faqualhando Eita menina braba Vai jogando essa raba Eita menina braba Vai jogando essa raba Tá com copão na mão Tá com copão na mão Vai com popô Vai com popô Vai com popô no chão Vai com popô Vai com popô Vai com popô no chão Cê tá ligado É o MC Gadu Fechado DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Meu MC Gadu Tá toda danadinha Pra lançar essa notinha Ha